Correr faz-me estar em movimento, sentir o vento na face, a descobrir lugares escondidos do ponto. É aí onde começa o meu processo criativo, onde a minha mente fervilha com novas ideias. É na yoga que encontro o equilíbrio entre a força e a leveza, o descanso da mente e alívio do corpo. A cerâmica é parte de mim. Como designer gráfica sempre atendi as necessidades dos meus clientes, mas hoje, como ceramista, sinto-me completa ao dar ouvidos ao que vem de dentro de mim. O meu eu. Cada peça é criada a partir das experiências da minha vida. Seja de uma infância vivida numa grande família, ou dos sete países em que vivi e que me trazem inspiração a cada instante. Aceitar a forma da argila é respeitar a liberdade. Nada precisa ser rígido ou perfeito. É só estar aberto. Estar nu. Nu de preconceitos, medo. Despida de tudo que possa impedir de aproveitar o processo de ser criativo. Pinceladas soltas que têm voz própria. Formas orgânicas que brotam do toque suave das mãos. O momento mágico. Abrir o forno e ver formas e cores reveladas. A felicidade de ver uma peça finalizada. Trabalhar com cerâmica é usar não somente as mãos e a mente, mas também o corpo. O Porto escolheu-me. Quando me perguntam o porquê de ter escolhido a cidade do Porto, o sentimento que eu tenho é de que fui escolhida. O charme das ruas estreitas, a vida leve, a atmosfera desta cidade, cativaram-me desde o primeiro segundo. E é isso que me faz sentir parte de cá. E é isso que me faz sentir parte de cá.